Sem parar, cupom de desconto, como pegar essa promoção aqui galera, pra você economizar dinheiro Vou te mostrar em 5 minutos, pra você comprar sua tag de pedágio, estacionamento, bem barato São diversos planos, eu vou te mostrar aqui Etapa número 1 galera, deixa o like, se inscreva no canal, pra dar aquela força Eu conto com seu apoio, deixa aquele comentário também E o link na descrição pra você cair no sem parar e pegar essa promoção aqui, tá na descrição 12 meses, aqui ó, ganhe 12 mensalidades grátis Esse aqui eu vou deixar o link na descrição, beleza Agora como que você pega a outra? Essa primeira pelo link A segunda galera, você vai acessar o site www.cupompromocional.com O melhor site de distribuições de cupom no Brasil galera Esse site aqui tem muito cupom legal Você vai clicar nele, vai cair, vai clicar aqui ó, sem parar Clicou em sem parar, você vai clicar aqui nesse botão aqui galera Clicou, o site vai mandar você pra esta página aqui, beleza Você vai carregar ele aqui, você vai clicar aqui nesse botão ativar promoção Ele vai te mandar pra essa página aqui e aqui você vai preencher, beleza pessoal Aqui tá perguntando número tal, você coloca, gira a roleta, beleza Tem que colocar o número aqui, vamos ver, vamos clicar qualquer número só pra gente fazer o teste aqui ó Não sei se vai ter como, deixa eu ligar aqui Concordo Clico aqui, coloco um monte de número, eu acho que não vai dar galera, tem que ser número 7, ah lá, girou Beleza, você vai clicar E pum, ele vai te mandar lá, 90% off, ele vai te mandar pro seu número esse cupom Beleza galera, olha pra você ver, que legal Então vai ter um desconto Como que você pega? Você vai acessar o site cupom promocional, beleza O link tá na descrição, no comentário fixado, no QR Code E pra essa promoção, tá na descrição Eu vou deixar também o sem parar pré-pago Se você quiser comprar, né, a tag aí Em outros sites, eu vou deixar o link de mais 3 sites que vendem o sem parar na descrição Meu muito obrigado, até a próxima que, fui! Tchau